E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun in Black outra vez, e dessa vez pessoal, trago novidade de GTA V pra vocês, muita gente ficou me pedindo, faz análise, conta as novidades, faz vídeo pra gente e eu tô aqui. O vídeo tá saindo um pouco atrasado né, as notícias já foram liberadas há um, dois dias, tem umas que até uma semana. Eu demorei pra fazer esse vídeo porque eu tive problemas com o meu novo computador, mas o meu parceiro Ricardo jogando veio aqui em casa, resolveu e instalou os softwares que eu preciso pra gravar os vídeos. E tá tudo certo galera, vamos ao nosso vídeo e vamos lá. Como a gente sabe né, houve um adiamento do lançamento de GTA V que seria no Spring de 2013, que foi adiado agora pra 17 de setembro. Mas como a gente pode checar essa semana, essa espera vai valer muito a pena. Segundo imagens liberadas pela Rockstar, é notável as melhorias feitas nas texturas de personagens, carros e na cidade. Olha essa imagem do Franklin que tava no segundo trailer. E agora dá uma olhada nessa imagem do último trailer. Os detalhes na camiseta dele e a fisionomia tão bem mais definidos, o que deixa o personagem muito mais real. E essas mesmas diferenças podem ser vistos no Michael, que foi o primeiro protagonista a aparecer em destaque no trailer liberado pela Rockstar no final de 2011. E durante essa última semana, a Rockstar pra sanar essa espera que agonia a gente, liberou trocentas imagens e novidades do game em uma conferência feita pra imprensa em seu escritório em Nova York. E além de imagens, ela liberou mais 7 artworks oficiais que serão analisadas no canal em breve. Primeiro foram liberadas 23 fotos junto com as novidades conferidas pelo gameplay realizado na conferência em Nova York. E no dia 7 de maio foram liberadas mais 12 imagens. Primeiramente liberadas pela Game Inform e após serem vazadas, foram liberadas no site oficial da Rockstar Games. Esse foi um dos motivos da demora de sair esse vídeo, né? Que eu tava esperando a Rockstar liberar essas imagens que é pra não dar strike. Se eu usasse elas antes da Rockstar liberar, eu podia tomar um strike e isso impedir o canal de futuramente ter uma parceria, o que seria muito complicado pra mim. Outra notícia também liberada dessa vez pela Sony, sua conferência realizada também no dia 7 do 5, é que GTA V terá legendas e menus em português do Brasil. Essa é uma notícia verdadeira já confirmada pela Rockstar em sua page oficial no Facebook, que tem mais de 3 milhões de likes. E o melhor, a notícia foi publicada em português na página e no site oficial da Rockstar, o que deve ter espantado muitos gringos. As imagens que vocês viram foram da conferência da Sony, que nela foi mostrado os 3 trailers liberados pela Rockstar Games em português. A Sony deu destaque a essa notícia, pois nessa mesma feira foi divulgado que o Playstation 3 também vai ser produzido no Brasil, o que vai baratear o console aqui dentro do nosso país, tornando ele muito mais acessível, né? E segundo o site alemão da Amazon e o TheGamesOnly.at, GTA V terá sim uma versão pra PC. Essa é a primeira vez que algo relacionado à versão pra computadores do título aparece na internet. Até o momento, apenas a edição pra consoles atuais do jogo foi confirmada pela produtora Rockstar. Além disso, um usuário do fórum FANS GTA Extreme informa que possui contatos no mercado varejista local, e revelou que o jogo pode ter uma edição especial chamada GTA V Uncut Edition para todas as versões. O pacote viriam com Steelbook personalizado, mapa do mundo do game, Stunt Plane Challenges, que seria desafio de manobras de aviões, desconto na loja virtual, roupas e tatuagens extras, habilidades especiais, além de armas exclusivas. Então vamos às outras novidades e de fundo vai passar essas imagens liberadas pela Rockstar, inclusive as novas liberadas já no dia 7 de maio. E já no próximo vídeo, eu trago a análise delas aqui pra vocês, ok? Então vamos às novidades. Vamos falar um pouco das características do jogo, né? Elementos que vamos poder encontrar dentro do jogo. No jogo a gente vai poder comprar casas, garagens e empresas que poderão ser compradas por fonte de receita extra. O que isso significa? A gente vai poder comprar esses estabelecimentos e eles vão gerar dinheiro pra gente, como já tinha no GTA Santos. A gente comprava, por exemplo, loja de carro e conseguia vender esses carros e nessas semanas podia passar lá e pegar o dinheiro. Esse tipo de atividade vai estar de volta, só que muito mais amplo. A gente vai poder ter marinas pra barco, jet skis, outras coisas, né? Coisas mais empolgantes, né? Outras atividades que a gente vai poder comprar e com elas ganhar dinheiro. Isso vai ajudar muito a gente a ganhar nossa renda, porque antigamente você fazia código rapidinho e já conseguia dinheiro. E outras atividades que eram muito mais fáceis. Agora a gente vai poder ganhar dinheiro e vai rodar mais em volta disso, né? A gente vai conseguir mais dinheiro com essas nossas atividades que nos dão lucro. E a gente vai poder personalizar, galera, como eu já tinha dito antigamente, né? Em outros vídeos. O nosso personagem, trocando corte de cabelo, roupas novas, tatuagens, acessórios. Como eu sempre comentava isso nos outros vídeos, pelas imagens e tudo mais, a gente vai poder personalizar eles. Só que o fato de ficar forte, fraco, magro, gordo, isso a Rockstar ainda não afirmou. Apenas a personalização em si. E a nossa querida Penis Prey, galera, tá de volta. E com ela a gente vai poder modificar os carros, coisas como pintura, novas rodas, insufilme, grades, aerofólios. Inclusive, melhoria na suspensão, no motor e nos freios, galera. Pois é. Antigamente, no GTA San Andreas, tinha um tipo de Penis Prey que era... Não era Penis Prey o nome. Era Transfender, algo... A gente podia ir lá na Transfender e modificar o carro, meio que dar um atu nada nele. Mas apenas alguns modelos podiam ser feito isso. Eu não sei se no GTA V vai ter só alguns modelos que poderão ser modificados por completo, né? Mas, pelo visto, vai ser na Penis Prey mesmo. Então, vai ser aberto, pelo visto, todos os veículos, tirando caminhões, esses veículos mais exóticos, a gente não vai poder tunar. Mas os carros em si, a gente vai poder personalizar da maneira que a gente quiser. Inclusive, as novidades, né? Que é personalizar o motor, o freio e a suspensão. Que isso vai ser muito bacana. E as armas também vão poder ser personalizadas, galera. A gente vai poder colocar coisas como mira lasers, diferentes tipos de mira, silenciadores e até pente de alta capacidade. O que vai poder deixar a nossa arma muito mais especial. E, por exemplo, a gente faz uma missão que eu quero uma arma, uma SMG, mas eu quero ela com mira de alto alcance. Então, a gente vai poder ter isso. Se você quiser um rifle com uma mira de calor, entre outras coisas, você vai também poder personalizar a sua arma. O que é muito bacana. Você vai poder pegar carona e fazer desafios de saltos únicos e voos, que já tinha no GTA San Andreas. Fazer atividades diferentes, como fazer yoga, jogar golf, tênis ou andar de bicicleta. Jogar golf já tinha no Ballad of Gay Tony, andar de bicicleta também já tinha no GTA San Andreas. Mas essas outras atividades, como fazer yoga e tênis, vão ser muito bacana. Inclusive, na casa do Michael tem uma quadra de tênis, né? Ele é um cara fodão e pá. E ele tem uma quadra de tênis em casa, que é coisa de rico, né? Y-Fruits é o novo telefone do jogo, que ele pode ser usado pra tirar fotos e enviá-los pra Rockstar Social Club. Tipo, você vai poder tirar foto no jogo e compartilhar no Social Club, que é a rede social da Rockstar. E a partir da Social Club, poder postar no seu Facebook, Twitter e tudo mais. Então, o próprio jogo vai ter uma interatividade com a sua rede social, o que é muito bacana. Sem se falar nisso, o Y-Fruits vai estar com uma plataforma muito mais interessante, que você vai poder até acessar a internet dentro do celular no jogo. Você não precisa ir mais pra aqueles hot cafés pra poder acessar a internet e nem estar em casa. Na rua mesmo com o seu Y-Fruits você pode. O telefone também tem aplicativos, além de câmera, tem a internet que eu acabei de falar, os seus contatos, mídias sociais, um calendário e um aplicativo pra replay de missões. Por exemplo, você falha na missão, assim como no GTA IV, você pode retornar a ela a partir desse aplicativo. E ainda tem mais três aplicativos que a Rockstar ainda não revelou. Quer dizer que vem surpresa por aí e eu aposto que tem a ver com o modo multiplayer. Só esperando pra saber, né galera? E você pode rolar durante o combate, que é pra poder se mover entre as coberturas, né? Você tá de um lado, você pode ir pra outra rolando, que é muito bacana. Já tinha no GTA IV e tá de volta no GTA V. E você vai poder fazer assalto a lojas de bebidas e a caixas eletrônicos. Isso é o foco do jogo, né galera? No GTA Saunders era mais tráfico de drogas, né? Aquela briga por respeito, gangs, né? A vingança do CJ e tudo mais. No GTA IV já era o Nico Bellic, né? Era aquela coisa mais máfia e tudo mais. E agora o foco vai ser assalto de lojas e bancos, que vai ser uma coisa muito mais complementada. Vai ser uma coisa que a gente vai ter que pensar muito mais pra realizar. E as missões secundárias estão fazendo um retorno, né? Assim como no GTA Saunders, a gente vai poder fazer missões bem bacanas. Como por exemplo, uma delas que envolve o Michael em Vinewood Boulevard. Que ele tá salvando uma estrela dos paparazzis, né? Assim como o pessoal da UOL tinha dito, ele tá lá, conhece essa estrela. E ele pode ajudar ela fugindo dos paparazzis, né? Que ela não pode ser identificada pelos paparazzis e ele ajudar ela a fugir. Inclusive, tá nessa imagem. Essa imagem você pode observar que tá o Michael aí dentro. E do lado tem uma mulher loira, que não é a filha dele, não é a mulher, não é ninguém que tenha aparecido. E sim, possivelmente, essa estrela que ele tá ajudando a fugir dos paparazzis. E você pode ajudar ou não essa missão secundária. Por exemplo, tem gente pedindo carona, tem gente pedindo ajuda. Você pode dizer sim ou não essa missão. Você não é obrigado a fazer. São apenas missões secundárias que te ajudam a ganhar um dinheiro aí. E os cidadãos vão agir conforme o que a gente faz. Se eles virem a gente roubando alguma coisa, eles vão poder chamar a polícia, filmar a gente com o celular. Ou até mesmo tentar derrubar a gente, os mais atiradinhos, né? O que é muito foda, deixa o jogo muito mais real, uma ambientação muito mais bacana. E a gente vai poder caçar ele mais no jogo. Inclusive, o pessoal da UOL disse que quando eles jogavam, eles viram um gato selvagem e um viado dentro do GTA V. Então, além de cachorros, pássaros, a gente vai ter outros animais. O que vai deixar muito bacana e além disso, a gente vai poder caçar eles. Tipo, caralho, moleque! E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho das habilidades que os personagens vão poder fazer. Cada personagem é avaliado em uma série de categorias e habilidades. Como, por exemplo, vigor, tiro, força, furtivo, piloto, condutor, mecânico e capacidade pulmonar. Cada personagem tem uma habilidade especial. Por exemplo, o Franklin. Ele é viciado em adrenalina. Ele pode retardar o tempo enquanto ele dirige. O Travor, ele tem um modo de frenesia, onde ele faz o dobro do dano, toma metade do dano e tem um ataque a corpo a corpo único. Ele fica muito mais forte e ele tem a reação animal quando ele tem esse ataque especial. E o Michael, ele tem sua própria versão do Blood Time, que é uma habilidade que já estava no Max Pine. E agora está de volta aí no GTA V. E esses combos especiais, eles são mostrados em um medidor que tem no jogo. Ele pode ficar vazio após o uso, mas ele recarrega lentamente. Outras categorias de habilidades são compartilhadas e podem ser melhoradas ao completar missões. E essas categorias de habilidades, elas são compartilhadas e elas podem ser melhoradas conforme o jogo. Conforme você vai fazendo missões, missões secundárias, atividades e até outras coisas. Então, você já tem essas habilidades, mas você pode ir aperfeiçoando, entendeu? E é uma coisa muito bacana, porque cada personagem vai ter o seu skill. O Trevo sempre vai ser o melhor piloto de aviões e tudo mais. O Frank sempre vai ser o melhor motorista. E eles podem aperfeiçoar essa atividade, né? Sempre aperfeiçoando mais um pouco pra sempre ser o melhor. E uma das categorias de habilidades é a descrição. Que os personagens sempre vão ser capazes de assumir diferentes abordagens pras missões. Por exemplo, você tem que assaltar um banco. Você vai assaltar o banco da mesma maneira? Não. Você precisa alugar os carros pra fazer o ataque ou roubar os carros da maneira que você preferir. Você precisa contratar um pessoal pra poder te ajudar, atirador de elite e tudo mais. Fazer o planejamento, como nessa foto você tá vendo aí atrás, um planejamento do que fazer. E fazer essa arquitetura da missão completa pra você poder roubar um banco. Não é só você ir lá e roubar. Fazer o planejamento completo da missão pra poder fazer ele. O que torna muito mais foda o jogo. Imagine você fazer toda essa pesquisa pra poder roubar um banco ou roubar uma loja foda. Tipo, mano, vai ser foda esse jogo. Vamos falar um pouquinho dos mapas, galera. Semelhante aos GTA anteriores, o mapa é cercado por água. E o mapa é 3,5 vezes o tamanho de Red Dead Redemption. Isso se refere ao tamanho da cidade, né? E o mapa é 5 vezes maior se contar a área subaquática que a gente vai poder ter acesso. A gente vai poder nadar e tudo mais. Então o mapa total é 5 vezes maior que o mapa de Red Dead Redemption, galera. Que é muito grande. O âmbito geográfico é enorme e abrange montanhas, rios, lagos, bases militares, áreas agrícolas, desertos e ambientes urbanos e mais. Então, não vai ser só aquela mesmice, você vê o mapa e sempre ser a mesma coisa. A gente vai ter uma diversidade enorme de ambientes. O que significa que não vai ficar só na cidade. A gente vai poder explorar muito. Por exemplo, deserto, vai ter parte que é mais montanha. Vai ter parte que são as bases militares que eu acredito que seja a 51 que tá de volta. Era 69, né? No jogo, eu não me lembro muito bem. Pode me corrigir aí nos comentários, eu deixo, ok? Então vamos falar aqui de outra coisa que são os animais que podem ser avistados nas montanhas. Como eu disse o pessoal da UOL, foi até o escritório da Rockstar em Nova York. Viu o cara jogando do lado dele. Inclusive, eles fizeram até um vídeo contando essa experiência. E ele falou que ele avistou lá um viado e um gato selvagem. O que significa que lá até na área da montanha, que antigamente era parada no GTA Sanders, vai ter animais. Vai ter toda essa coisa bacana. Então vai estar bem vivo. O jogo em si é um mundo real dentro do CD, tá ligado? Vai ser uma coisa magnífica, galera. Então, essa mata, as montanhas vão estar vivas, porque elas vão ter animais e tudo mais. O que nos dá até a possibilidade da gente ser atacado por esses animais e poder matar eles, entre outras coisas. O que é muito foda. Embaixo d'água, a gente pode encontrar coisas como naufrágeos, tubarões e tesouros escondidos, além de outras coisas. Só que eles não vão estar marcados no mapa. A gente vai ter que explorar pra encontrar. Embaixo d'água, a gente vai encontrar outras pessoas também procurando esse tesouro, o que vai ser muito bacana. E o mundo inteiro, como eu disse, tá preenchido de vida selvagem. Assim como as montanhas e os habitantes originais pras áreas específicas. Vamos falar um pouquinho agora do combate, né? Que é a luta, o troca de tiro, entre outras coisas. A gente vai poder correr e atirar, o que já era normal em todo GTA. Só que a gente vai ter um controle melhor da mira, né? Não vai ser só aquela coisa básica de apertar o R1 e a mira já grudar. A gente pode ter um controle melhor da mira. O jogador pode se mover em alta velocidade com a sua arma, mas só se ela não tiver apontada. Se você grudar a mira, você vai andar mais lento, né? Porque tem que ter um controle mais preciso. E a câmera é puxada pra trás, dando um zoom sobre o ombro pra abrir o campo de visão do jogador. Tipo, você vai ter um campo de visão mais aberto. Antigamente, você vinha mais em terceira pessoa. Agora a gente vai ver por cima do ombro do jogador. Poder ter uma precisão melhor na mira. A gente vai poder deslizar, que é pra poder se defender das balas. Ou até invadir um ambiente atirando. E a gente vai poder deslizar pra poder se defender, né? Dos tiros se cobrir. Ou então pra poder já entrar atirando, o que vai ser muito bacana. Uma ação nova aí do jogo. E as miras, elas são brancas. E conforme você vai atirando no inimigo e vai acertando, ela vai ficando vermelha. E assim que você mata o seu inimigo, aparece um X indicando que o cara tá morto. E as transições de entrar e sair do cover, né? Da cobertura, vão ser mais suaves e tão melhoradas nesse aspecto. Então é isso. Vamos falar agora dos assaltos, que é o foco do jogo, né? Os minis assaltos servirão pra você se preparar. Tipo, ser um treino. Você terá os assaltos principais, que são conforme a história. Mas você vai ter os minis assaltos que é pra poder treinar. Certamente vai ser umas lojas pra você conseguir arma, conseguir carro, entre outras coisas. E os jogadores devem proteger os veículos e usar roupas e máscaras. E vai ter um veículo de fuga. Como eu disse, você não vai chegar lá de cara, tipo, loucão. Você vai ter que proteger a sua identidade. E você vai ter que usar um carro que não vai ser o carro que você anda no seu dia a dia. Senão a polícia vai te achar, tá ligado? Você tem que usar um carro que seja um carro de fuga. Um veículo especializado pra sua fuga. E esses minis assaltos levarão a um assalto maior. Eles vão fazer parte da história, mas sendo mini assaltos. E a execução desses assaltos tem que ser impecável. Não pode ter erro nenhum. Se não, já era, né galera? Eles exigem uma equipe qualificada. Se você quiser, você pode recrutar, né? Como eu já disse. E os jogadores terão que decidir sobre a opção mais barata. O que resulta em pessoas menos qualificadas. Ou pagar mais pra pessoas qualificadas. Que terá um corte maior no dinheiro. Por exemplo, você vai ter a possibilidade de escolher um cara que não é tão foda, tipo, dirigindo. Um cara que não é tão piloto. Ou então um cara que não atira tão bem, que é pra pagar mais barato. Mas se você quiser, você pode escolher os caras fodidão. Só que você vai ter que pagar mais. E assim, o dinheiro total que você roubou, você vai ter que dividir entre o pessoal. Aí você vai ficar com menos, entendeu? E esses personagens adicionais serão capazes de se especializar em diferentes áreas. Como piloto de fuga, pistoleiro, técnico e entre outras. Então, como eu disse. Você pode pegar os caras mais painha e investir neles pra eles se tornar os mais fodão. E você ter a sua gangue especializada em assaltar banco. O que vai ser muito foda. E você vai poder contratar os mesmos membros em diversos assaltos, né? Contanto que eles sobrevivam, né? E isso vai permitir que você melhore as suas habilidades. E você vai ter alguns avisos na tela, né? Tanto de áudio quanto vídeo. Assim que um membro da sua equipe estiver apanhando ou tomando tiro. Você pode ir lá e ajudar ele. E você pode atacar ovos em segredo ou com força bruta. Isso afetará o conteúdo do assalto. Por exemplo. Você pode chegar num cofre devagarinho. Escutar lá a trava abrindo. E conseguir abrir o cofre. Você já pode chegar, como mostrou até no trailer. Com uma bomba C4 lá e BOOM! Só que aí você vai perder uma quantidade de dinheiro que certamente vai queimar, não é verdade? E o grande pagamento, como eu tinha dito. Você vai ter que dividir entre a sua equipe. Não só entre o Mike, o Franklin e o Trevor. Você vai ter também que dividir com o pessoal que ajudou dirigindo, ajudou atirando, entre outras coisas. E após a ação, o relatório registra o tanto de dinheiro que você tem. E tira o corte de cada membro que sobreviveu. E o lucro que você conseguiu ganhar. Vamos falar um pouquinho do jogo em geral, né? A roda de seleção de personagens é dividida em quatro triângulos. O do Franklin, o do Trevor. O do Michael e o de um personagem multijogador. Então você ir no menu, você vai poder escolher com quem você quer jogar. O seu personagem online ou os três personagens. Alguns barcos vão aparecer com equipamentos de roupa de mergulho, né? Como mostrou já fotos do Trevor e de outros personagens nadando. A gente vai ter esses equipamentos em alguns dos barcos. Não vão ser em todos, né? E lá a gente vai poder encontrar nadadeiras, tanques pra mergulho e a roupa que é usada pra mergulhar. E existe todo um ecossistema subaquático, né galera? Com peixes, tubarões, plantas, entre outras coisas. E embaixo da água, como eu tinha dito anteriormente, pode ser encontrado tesouros, galera. Só que tem outros jogadores, né? Que são os NPCs procurando por eles também. E como eu já tinha dito, não tem nenhuma sinalização indicando que eles estão lá. A gente tem que pegar e encontrar esse tesouro da maneira mais difícil. Só que esses mergulhos não vão oferecer grandes prêmios não, galera. E pressionando de pé de pra baixo, a gente vai poder entrar e sair do modo multiplayer, estando onde a gente estiver. E a forma como cada personagem se move, reflete na sua personalidade. Por exemplo, o Michael, como ele é mais velho, ele é mais lento. O Franklin, como ele é o mais jovem, ele é o mais habilidoso e tudo mais. E o Trevor, ele é o mais porra louca, né? Então mesmo ele não aguentando, ele faz. E a Rockstar anunciou que haverá 5 vezes mais pedestres em GTA 5 do que em GTA 4. Mas também o mapa vai ser 5 vezes maior. Então eu não sei se isso vai ter uma diferença tão grande. Só sei que as cidades vão estar muito mais ambientadas. Todo o jogo em si vai estar muito bem ambientado. Sendo o mato, sendo a água ou sendo a cidade. A gente vai perceber que a cidade vai estar muito mais viva. Não vai ter uma hora que a gente não vai ver ninguém, tá ligado? Sempre vai ter gente. Então vai estar bem mais habitada, bem mais real. E como a Rockstar disse, né? Os pedestres vão reagir. Tipo, se a gente esbarrar em alguém, ele vai xingar a gente ou vai fazer alguma coisa. Se eles virem a gente cometendo um crime, eles vão reagir. Então vai estar muito real isso. E vai ter uma gama muito grande de detalhes, galera. Como por exemplo, vai ter carros turísticos que vão fazer turnê pela cidade. Cartagem de cinemas colado nas paredes. E homens em trajeto de comédias que vão tentar encurralar a gente fora do Teatro KT. Que é uma paródia de outro teatro existente lá em Beverly Hills. Incluindo o Superman, que é um personagem lá, o Master Chief Reef. E o Space Ranger. São dois personagens que vão ter uma historinha dentro do GTA 5. E como eu tinha falado desses ônibus de turnê, a gente vai poder entrar nele e conhecer a cidade. Por exemplo, se você quiser não jogar, mas aproveitar um pouco. Você pode. Você vai nesses ônibus e dá uma volta pela cidade. Assim como no GTA 4 a gente pode entrar no táxi e dar uma volta também. Só que esse vai ser mais legal que a gente vai realmente conhecer a cidade inteira. E a obsessão do Michael, né? Por filmes clássicos. Como a gente pode ver no trailer lá, ele assistindo filmes e tudo mais. Traz pro jogo missões baseadas em filmes do mundo real. Como por exemplo, na demonstração dos três protagonistas que o pessoal da Wall View. mostra um assalto muito semelhante ao do filme Hit, que é do Al Pacino. E inclusive, nesse filme, o pessoal vai assaltar usando aquelas máscaras de rock. Por exemplo, igual a máscara do Jason. Que aparece até uma imagem lá, um dos personagens usando a máscara do Jason. E você pode alterar o personagem, né? Entre o Franklin, Travor e o Mike durante umas cutscenes manualmente ou automaticamente. Que é quando a inteligência artificial assume o controle pela gente, né? E cada personagem tem um trabalho a fazer. Quando a gente muda, o computador assume. Ou a gente pode pegar e fazer. Isso quem decide somos nós. Se a gente morrer, o jogo é recarregado pro último checkpoint. Mesmo que os outros dois personagens estejam vivos. Embora a gente decide quando a gente vai mudar de personagem. O diálogo vai sugerir o momento ideal pra essa troca, né? Por exemplo, quando o Michael e o Franklin estão sendo atingidos por atiradores. O Michael pode pedir ajuda do Travor. Ou então você pode continuar jogando. Mas seria melhor pedir ajuda pra poder se safar, né? Existe um amplo campo de visão. E os jogadores poderão correr e atirar. A vista vai estar muito mais ampla. A gente vai poder interagir muito mais com o ambiente, com os personagens. Só que existem algumas restrições à mudança de personagem. A gente não vai poder mudar toda hora, tá galera? Por exemplo, a gente não pode abandonar o personagem se ele estiver com alto nível de polícia. A gente vai ter que primeiro zerar esse nível de polícia. Pra depois trocar o personagem. E lá tem um medidor que estipula quando a gente pode trocar esse personagem. Então a gente vai poder saber quando a gente pode trocar ou não. E o sistema de procurada ele tá fazendo um retorno. Só que agora são 5 estrelas em vez de 6. E vai ter ainda aquele campo, né? Aquela bola que a gente vai poder sair dela e fugir da polícia. Enquanto a gente estiver nela, a gente tá sendo procurado. Só que o modo de inteligência agora vai estar muito melhor. Por exemplo, se a gente se esconder, o carro da polícia tá passando do nosso lado. Só que a gente tá escondido, eles não vão saber onde a gente tá. Porque a gente vai estar escondido. Diferentemente dos outros GTAs. Por exemplo, você tava dentro de um lixo, tá ligado? O policial sabia onde você tava. Mó mentira, tá ligado? Agora vai estar muito mais real. Mesmo que você tenha um puta nível de estrela e você estiver escondido, o policial não vai conseguir te achar. Isso facilita a diminuir as estrelas, né? Se você se esconder e ficar lá por muito tempo, certamente vai zerar esse nível de estrela. Gente, o vídeo tá longo, mas também recheado de novidades. Espero que vocês tenham gostado dessas novidades. Elas e outras novidades de GTA 5, você pode encontrar na página GTA 5 FC. Que é o facebook.com.gta5fc E também no blog da GTA 5 FC, que é o gta5fc.blogspot.com.br É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu já vou trazer pra vocês a análise das imagens, tá, galera? Tô fazendo com muito trabalho, muita correria. Mas eu vou lançar logo esses vídeos que é pra poder já entregar pra vocês. Que vocês gostam e tudo mais. Que vocês estão me cobrando, né? Então eu vou fazer logo esses vídeos aí pra vocês, beleza? Em breve eu já trago aqui pra vocês a análise das novas imagens. Que eu já contei as novidades. Agora eu vou analisar essas imagens. E também vou trazer, como prometido, a análise dos três trailers, né, galera? Não esqueci não, vou trazer sim. Só que tá essa correria aí, mas eu vou trazer. Aguardem os próximos vídeos e vem novidade do canal aí, viu, galera? É só esperar, beleza? Aquele abraço, muito obrigado mesmo. Se vocês gostaram do vídeo, pelo trabalho, dá o seu like. Adicione esse vídeo a favorito. E se você gostou do vídeo e quer acompanhar mais novidades de GTA 5, se inscreva no canal. Dá essa força aí, galera. Compartilha no Facebook, porque deu muito trabalho fazer esse vídeo. Dá sempre trabalho fazer vídeo. Então, você compartilhando no Facebook, dando o seu like e deixando o seu favorito, ajuda aí a motivar a gente a continuar fazendo o canal. Deixa seu comentário aí se você gostou do vídeo. Diz o que você achou. Se tiver alguma coisa errada, pode...